Olá, muito boa tarde! A você começa agora o Assembleia em Foco, primeira edição. Presidente de Irassema Vale recebe título de cidadã caxiense, um dos principais destaques da sessão plenária de hoje na Alema, solicitada enquanto ação de centro de tratamento por meio da ecoterapia em Imperatriz. E veja também, exploração de petróleo e gás natural é pauta de reunião no Palácio Manuel Beckmann, o Assembleia em Foco, primeira edição que está começando. Autoridades e especialistas se reuniram com parlamentares na Assembleia Legislativa para discutir sobre exploração de gás natural e petróleo no Estado. O Maranhão representa uma das regiões do mundo com grande potencial para esse setor. Com a presença de 36 deputados, a reunião foi conduzida pela presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, Irassema Vale. Em seu gabinete, os deputados ouviram o presidente da Gasmar, Companhia Maranhense de Gás, e o presidente do IMEC, Instituto de Metrologia e Qualidade Industrial do Maranhão. Na pauta, melhoria dos aspectos sociais, econômicos e também na rede pública de saúde. A Gasmar esteve aqui fazendo uma explanação para os deputados sobre o potencial que o Maranhão tem, todo o litoral do Maranhão, de ponta a ponta, tem com relação à exploração de petróleo. Então, é um estudo, eles apresentaram para os deputados, nós deliberamos por fazermos uma audiência pública para conhecer mais, debater mais o assunto aqui dentro da casa e com a sociedade maranhense. Enquanto o IMEC tratou de demonstrações de estratégia para a fiscalização de equipamentos elétricos nos hospitais da capital, a Gasmar trouxe a exploração de petróleo no Maranhão como uma possibilidade de redução das desigualdades sociais do Estado. O Brasil está precisando explorar petróleo. E aqui nós viemos mostrar que há no litoral do Maranhão, a pedido do governador Carlos Brandão, há no litoral do Maranhão uma grande possibilidade de exploração de petróleo em duas bacias, a bacia de Barreirinhas e a bacia de Pará-Maranhão, que pode beneficiar todos os municípios do litoral e também o Maranhão inteiro. Durante a reunião, o presidente da Gasmar falou ainda sobre a exploração de petróleo e gás na margem equatorial para a indústria brasileira, já que a região é a segunda maior fronteira exploratória do planeta, perdendo apenas para o Alasca. O tema repercutiu entre os deputados que tiraram dúvidas e contribuíram com a discussão. Nós tratamos sobre a exploração da nova bacia que está por vir para o nosso país e que banha o nosso Estado e o nosso Estado está aí na grande expectativa de receber essas riquezas onde toda a nossa população sairá ganhando. É um debate importante que nós estamos trabalhando aqui na Assembleia, no comando da presidente Iracema, junto a esses órgãos que são fundamentais hoje no Estado do Maranhão e que a gente precisa dar todo o apoio e toda a atenção, porque isso significa dizer que temos grandes perspectivas econômicas para o Estado e de desenvolvimento para o Maranhão. Liberada a consulta para mais um lote de restituição do imposto de renda pela Receita Federal. O Hugo Viegas tem mais detalhes para a gente. Muito boa tarde, Hugo. A Receita Federal vai liberar na próxima quinta-feira, dia 24, a consulta ao quarto lote de restituição do Imposto de Renda à Pessoa Física. Serão mais de R$ 7,5 bilhões pagos a partir do dia 31 de agosto. A maior parte para contribuintes que têm prioridade de recebimento, mas também devem receber aqueles que optaram pelo pagamento via Pix. A consulta pode ser feita no site da Receita Federal, na internet, e também pelo aplicativo disponível para smartphones. Ao fazer a consulta, o contribuinte vai poder verificar também se há algum problema que esteja impedindo o pagamento da restituição. Volto com você no estúdio. Valeu, Hugo. Muito obrigado. No próximo bloco, você acompanha mais detalhes sobre a sessão plenária de agora há pouco, aqui mesmo no Parlamento Maranhense. Você vai ver ainda a visita da Comissão de Meio Ambiente da Alema à Central de Gerenciamento Ambiental Titara, em Rosário. A gente volta já. Encerrada há pouco a sessão plenária desta quarta-feira na Assembleia Legislativa, a gente conversa agora com o Joelson Braga sobre os assuntos debatidos pelos parlamentares. Muito boa tarde, Joelson. Quais as informações? Boa tarde a todos que nos assistem. A sessão foi bastante movimentada nesta manhã de quarta-feira aqui na Assembleia Legislativa. Vários pronunciamentos aqui. Eu destacaria alguns aqui que tiveram repercussão aqui no Parlamento Estadual. Primeiro foi do deputado Júlio Mendonça. Ele repercutiu uma visita a um aterro sanitário na cidade de Rosário. E é uma experiência exitosa, né? Ele trouxe aqui para o plenário, mas chamou a atenção que apenas 25% do resíduo sólido produzido no Maranhão é tratado. Outro pronunciamento também que merece destaque é o do deputado Rafael. Ele repercutiu também a participação no encontro nacional de comitês de bacias hidrográficas. Esse encontro foi realizado no Rio Grande do Norte. E ele destacou o avanço dos comitês aqui no estado do Maranhão, que isso é importante para a preservação dos rios aqui do nosso estado. E destacaria também o pronunciamento do deputado Carlos Lula, que chamou a atenção para a importância do PAC, o plano de aceleramento, o projeto do governo federal. Chamou a atenção também para a redução no fundo, no FPM, o fundo dos municípios, que inclusive aí se cogita a possibilidade de uma paralisação dos prefeitos aqui no estado do Maranhão, encabeçado aí pela FAMEN. Este, portanto, foi o resumo da sessão ordinária aqui na Assembleia Legislativa nesta manhã de quarta-feira. Volto com você. Muito obrigado, Joel. Olha, a presidente da Assembleia Legislativa, deputada Iracema Vale, cumpriu a agenda na cidade de Caxias, região leste do estado, onde participou de solenidade anusiva aos dois anos de existência da Procuradoria da Mulher na Câmara Municipal. A chefe do Legislativo Estadual também recebeu o título de cidadã caxiense. A presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, deputada Iracema Vale, recebeu o título de cidadã caxiense na manhã desta quarta-feira. A honraria foi concedida pela Câmara Municipal de Caxias. Ao lado da deputada Daniela, procuradora da Mulher no Parlamento Estadual, a presidente também prestigiu o aniversário de dois anos de fundação da Procuradoria da Mulher de Caxias. As deputadas estaduais Ana do Gás e Cláudio Coutinho também participaram da solenidade. Ainda durante o evento, a presidente recebeu a medalha Caxias mais 200, comenda alusiva ao bicentenário de adesão de Caxias à independência do Brasil em 1º de agosto de 1823, bem como aos 200 anos de nascimento de Gonçalves Dias. Dizer para o povo de Caxias hoje, para esta casa, Legislativa e para os vereadores, da minha alegria de receber esse título hoje de cidadã caxiense, da minha alegria e dizer que é uma honra ser confermânia do poeta Gonçalves Dias, mas principalmente para dizer para vocês que vocês estão diante de uma cidadã caxiense que sai daqui compromissada com a população do povo de Caxias. Muito obrigada. Deputados estaduais foram ao município de Rosário, onde visitaram a Central de Gerenciamento Ambiental Titara, com o objetivo de conhecer um pouco mais sobre a política de resíduos sólidos que atende cerca de 14 municípios, entre eles a capital maranhense. Entre os parlamentares, Júlio Mendonça, presidente da Comissão de Meio Ambiente da Alema. Os deputados que integram a Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Assembleia Legislativa visitaram a Central de Gerenciamento Ambiental Titara, responsável pela gestão de resíduos sólidos nos municípios da região metropolitana de São Luís e de mais 11 cidades próximas à Grande Ilha. A empresa fica no município de Rosário, a 56 quilômetros da capital. De acordo com o presidente da comissão, o deputado Júlio Mendonça, o objetivo foi conhecer a gestão de resíduos sólidos no Maranhão. Na maior parte dos municípios maranhenses, ainda não existe a destinação adequada do lixo. Nós, aqui como deputados da Comissão do Meio Ambiente, vimos verificar, conhecer em loco, porque entendemos que o caminho é esse. O Maranhão tem necessariamente um grande desafio a ser superado, e nós da Assembleia faremos sim o nosso papel de sugerir, cobrar, e ao mesmo tempo apresentar alternativas que possamos tirar o Maranhão desses indicadores negativos e dar ao Maranhão o que ele merece, que é ser um Estado com destino de desenvolvimento sustentável e inclusivo. Os parlamentares conheceram as principais instalações da empresa, entre elas o aterro sanitário, o sistema de captação de gás, gerador de energia e a estação de tratamentos de efluentes. Veio-se buscar uma experiência bem sucedida, é um case de sucesso, e verificar onde ele pode ser replicado, as situações em que essa boa iniciativa, esse bom exemplo, possa ser replicado em outros municípios do Maranhão. Que a gente possa ampliar, aqui no caso, o aterro da titária, que atende a 16 municípios do Maranhão, e aqui buscando, dialogando, para que possamos avançar cada vez mais, para que todo o Estado do Maranhão possa ser atendido. Nós, como deputados da Comissão do Meio Ambiente, estamos aqui em loco, mostrando a importância, concretizando o que realmente, de fato, é feito o trabalho em loco e para expandir isso para todo o Maranhão. Hoje, a empresa Titara atua no tratamento de aproximadamente 1.300 toneladas de lixo por dia. De acordo com a direção, todas as áreas foram desenvolvidas para proteger o meio ambiente dos impactos ambientais, possivelmente causados pela decomposição do lixo. Eu quero agradecer aqui a Comissão do Meio Ambiente da Câmara Legislativa, na pessoa do deputado Júlio, aos demais deputados, e agradecer por esse momento de poder demonstrar o nosso trabalho, destinação adequadamente de resíduos sólidos, e cada vez mais contribuir para o desenvolvimento do Maranhão. Na Semana em Defesa dos Direitos e Oportunidades para Pessoas com Deficiência Intelectual e Múltipla, nós vamos conhecer um pouco sobre a história de Werbet Christian, aluno da PAI, que se apaixonou pela área de comunicação e hoje desenvolve atividades importantes nas mídias digitais. Werbet é aluno da PAI na capital. Depois de uma oficina sobre influenciadores digitais, ele se encantou pelo mundo das mídias e, com a ajuda da equipe de comunicação da associação, participa diariamente de atividades que simbolizam inclusão e maior qualidade de vida. Hoje a nossa equipe veio acompanhar o Werbet. O Werbet já tem a sua rotina montada aqui na comunicação. Faz podcast, participa do programa de rádio aqui da PAI e já tem até o seu crachá. É um comunicador nato. E aí, Werbet, como é que está essa rotina aqui? O que é que tu faz? Chega da escola, vem direto para cá? Como que é? É, para mim é muito especial, bacana e eu faço meus programas, meu podcast e minha reportagem e para mim é tão espetacular. Reportagem, podcast, rádio e escrita de roteiros. Na PAI ele conta com apoio fundamental para o seu desenvolvimento como futuro profissional. O Werbet, ele chegou aqui após a gente realizar uma oficina de influenciadores digitais, onde ele teve a oportunidade de conhecer um pouquinho mais a respeito das redes sociais, o que era cada uma, o que cada um fazia. E o nosso objetivo sempre foi oportunizar que eles conhecessem essas redes para que eles também pudessem ocupar essas redes, né? E quando ele chegou aqui, também direcionado pela terapeuta ocupacional, que viu esse potencial nele, a gente logo acolheu, porque a gente viu que ele tinha sim um potencial. E hoje ele, às vezes, nos surpreende até mais do que a gente imagina, porque ele chega aqui com coisas que a gente nem sabe ainda, e a gente tem que também ir atrás para poder acompanhar ele, né? E dar assistência para ele. E é o que a gente tem feito até hoje, né? Com sua aspiração a novas conexões, o Werbet está dando um novo significado à palavra inclusão. Sua história se encaixa na Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, que acontece entre os dias 21 e 28 de agosto. O evento, desenvolvido pela Federação Nacional das APAES, é fruto da Lei nº 13.585, barra 2017. Esse ano, a semana conta com o tema Conectar e Somar para Construir Inclusão, uma perfeita alusão para a experiência do Werbet, um exemplo de como a tecnologia e novos formatos digitais podem ser uma nova ponte para incluir. Vamos ao intervalo, daqui a pouco a gente volta com os destaques do site da Assembleia Legislativa. Você vai ver ainda solicitada a implantação de unidade para tratamento por meio de hipoterapia em Imperatriz. A gente volta já. Estamos de volta, vamos ficar conectados com as informações do Portal da Assembleia, que é o site oficial aqui do Parlamento Maranhense. José Marmelo aí tem todos os detalhes. Fala para a gente, José Marmelo, muito boa tarde. Boa tarde, Ronald, e a todos que acompanham a Assembleia em Foco 1ª edição. Jogos na internet, direitos do consumidor e atuação parlamentar. Vamos aos destaques do Portal da Assembleia para esta quarta-feira. Deputado Dr. Iglesio anunciou o projeto de lei para combater abusos de jogos eletrônicos na internet. O parlamentar levantou preocupação acerca do impacto dos jogos sobre os jovens. O deputado Francisco Najib solicitou o mutirão do Viva Procon em Codó. O parlamentar afirmou que a unidade no município está sem funcionar há mais de 120 dias. E o deputado Ayrton do Cusso registrou participação em missão oficial da Unali nos Estados Unidos. O deputado retornou do encontro que reuniu parlamentares de vários países da América na cidade de Indianápolis. Para acompanhar as reportagens completas, acesse nosso site al.ma.leg.br. Qual você, Ronald? Beleza, Josimar. Obrigado. Método terapêutico e educacional, a ecoterapia, é um trabalho que aposta nos cavalos para contribuir com as áreas da saúde e educação, buscando desenvolvimento psicossocial de pessoas com deficiências ou dificuldades especiais. No Maranhão, esse método tem sido bem utilizado pela Polícia Militar. Na Assembleia Legislativa foi protocolado um pedido de autoria do deputado Éric Costa, que pretende garantir a oferta por meio de um centro lá na cidade de Imperatriz. Sofia tem 11 anos e faz ecoterapia há pouco mais de um ano no comando da Polícia Militar em São Luís. A prática é o método terapêutico multidisciplinar e interdisciplinar, que busca o desenvolvimento de pessoas com deficiência física e mental. Apesar do curto tempo, Andara Cavalo tem feito a diferença no cotidiano da Sofia e da sua família. Estou achando bastante que ela, o esperar, entendeu, a tolerância, ela gosta do animal, que a princípio pensei que ela não fosse se adaptar, entendeu, mas ela gosta bastante. Nas segundas, ela já sabe, vem para a ecoterapia, ela mesmo já pega a roupa, e é isso, ela faz a ecoterapia e a infroterapia. O Centro de Ecoterapia da Polícia Militar do Maranhão existe há 22 anos. É um local de reabilitação para crianças, jovens e adultos que buscam melhorias de saúde em contato com os animais. A estrela da ecoterapia é esse animal lindo aqui, o cavalo. É em cima dele que várias pessoas com deficiências físicas e mentais têm a oportunidade de fazer a terapia, que é a ecoterapia, e melhorar a sua qualidade de vida. A fila é grande, são mais ou menos 200 pessoas por mês esperando, mas vale a pena. A atividade exige a participação do corpo inteiro, e assim contribui para o desenvolvimento da força muscular, relaxamento, conscientização do próprio corpo e aperfeiçoamento da coordenação motora e equilíbrio. As sessões são conduzidas pelos próprios policiais militares especializados, e conta com uma grande estrutura de apoio. E através do cavalo essas pessoas conseguem realmente melhorar significativamente a sua locomoção, a sua flexibilidade, o seu cognitivo, e os nossos policiais militares são formados na área da saúde, também fazem curso de especialização, que a gente chama de curso básico de ecoterapia, eles são ecoterapeutas por formação também. E através dessa trede do policial militar, o cavalo e o praticante, a gente consegue promover a esses praticantes uma melhora significativa na saúde deles. Na Assembleia Legislativa, a atividade repercutiu no plenário. O deputado Eric Costa informou que fez a indicação de um centro de ecoterapia para a cidade de Imperatriz, segunda maior cidade do Maranhão. Eu, há alguns dias, apresentei uma indicação aqui nesta casa para o governo implantar na cidade de Imperatriz, na região Tocantina, um centro de ecoterapia. Ecoterapia é aquele tratamento que é realizado através de animais, onde as pessoas que têm alguma deficiência, onde as pessoas com Down, elas têm acesso a esse tipo de tratamento que é cientificamente comprovado, que tem um grande resultado. As pessoas, os pacientes que têm a oportunidade de um tratamento ecoterapico, o seu grau de recuperação, a ciência já comprovou que ele é avantajado em relação aos demais procedimentos. Eu apresentei essa indicação aqui nesta casa. O governador recebeu a indicação com muita simpatia e com também aprovação, com também uma aprovação devida. Nos autorizou a dar encaminhamento. A ideia é expandir para o interior do Estado os benefícios dessa modalidade e tem mostrado resultados concretos na vida de quem mais precisa de saúde, acolhimento e inclusão. Muito legal esse trabalho aí. Parabéns a todos os envolvidos. O Assembleia em Foco, primeira edição de hoje, fica por aqui. Você pode rever as reportagens. Nós exibimos por meio do al.ma.leg.br. Tenha uma ótima tarde e até amanhã.